A Fernanda lá do cabelo. Não? Não, vamos. Vamos ver um negócio aqui. Não, vamos ver. Fácil, quatro patas, sou amiga das oi. O que é que eu sei o que está acontecendo? Ah, tên! Vá comigo. Muito bem, quatro patas. Não muda, vim te libertar. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. E aí O pé, olha que a bolsa que está chegando na vez para mim. Nossa, está escorrendo. Nossa, e fechando. Aí eu vou ir recuperar, ó. Não. Cuidado. Ai, amor. Morro O pé. Lepa pode ter aí Fácil, quatro patas. Sou amiga da Zoe. A Zoe vai querer saber que todos os lobos estão livres. A Zoe vai querer saber que todos os lobos estão livres. A Zoe vai querer saber que todos os lobos estão livres. A Zoe vai querer saber que todos os lobos estão livres. O que é que eu te falei, irmão? É, o pagamento é nosso, tô falando do anúncio. É um coisa diferente. Pagar serviço, você sabe quem pagar. O que você vende aí e falar que não vendeu, que não quer mais cerveja? Vai, eu não vou passar prazer. Porque, igual eu tô falando, não é pra fazer, e o dinheiro do investimento, como é que vai ser? Ela vai tirar do bolso? Ah, desculpa. Vou guardar a roupa, tá aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem dois porém. Pelo jeito ele não sabe, ele é meio da roça, não é? Pelo jeito ele tem que fazer tudo pelo WhatsApp, meu Deus. É, eu tenho que ver como é que eu ia fazer esse trem do carro, só porque tem duas coisas, tem o investimento da plataforma que tem que olhar, e o investimento do, é, o investimento da plataforma é esse jeito, porque eu tô te falando de vender o carro e eu não souber. Ah, é só um carro ou vários carros que tem? Ah, é a mesma coisa do cara lá da Energia? Ah, é o carro, é o carro, é o carro. Ah, é o carro, é o carro. Essa deve ser a fazenda. Não, mas aí também a gente ia colocar um carro pra não ser isso. Aí tipo assim, se ele vender, você fechar o contrato pra ele parar de fazer. Tem que pensar na internet como é que funciona isso. Esse tipo de contrato, como é que faz isso no tráfego. Eu vou ter que dar uma olhada porque eu não sei. Porque tipo assim, a gente tem que descobrir como é que é estranho. Pela enrolagem é questão do... Ah, só. Mas por exemplo... Ele vender... Eu vou colocar 10k, entendeu? Aí é pra enrolar, deixar lá. Tem que pagar 2.500. É pra deixar lá gastando os meses. Então... É, eu também prefiro talvez assim, mas... Acho que a gente devia tipo assim... Cobrar um valor fixo mais uma porcentagem. É... É... Ó, velho. Eu tô... Assim. Ah... Azul. Tá, tá. Olha aí. É... É... Porque dessas coisas a gente pode jogar na LX também, né? É... Não, espera. Tem que stream da LX. Só que no LX, o pessoal já vai... Já vai cair no... WhatsApp dele. Não vai falar que veio de anúncio, nem nada. Eu ia ficar por conta de mexer aqui esse trem do... Do LX, blá blá blá. Eu só tenho que embalar uma maneira boa. Porque tipo... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu pergunto se tem. Você tem parti no Instagram? Da loja? Ah, eu pergunto. Ah, vamos lá. No mic2, então? Sente para fazer dois serviços. Tem que saber se eu pergunto. Ah, eu vou ficar por isso. Eu pergunto. Ah, eu pergunto. Se eu pergunto... É, bem querendo. Olha. Que serviço? É muito É doido Eu sou um Meu Deus Por que eu morrui Por que... Ah Eu prefiro pegar por mês, tentar fazer um negócio assim, mas eu tô falando, isso aí depende muito, eu acho que da boa vontade do cliente É Se a gente cobrar valor fixo, o sinal você entra Aí a gente ia pegar uns mil de comissão só Ou cobrasse menos e pegasse mais comissão, tipo assim, pegasse 500 reais por mês E pegar dois mil de comissão Encontrei ela! Tem uma companhia que ficou bom, de jeito Antes, a mão Antes, fala assim aqui É, é fácil, a gente costuma trabalhar por mês ou por comissão Mas a gente pode fazer o seguinte, me fala isso É, só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um preço bacana E por isso que eu te falei E... que é o fixo Mas a comissão seria isso É, só que a gente perdeu Não, eu falei em pegar o fixo e comissão, só o que eu falei, eu falei que eu vou entrar, não. Aqui, amor. Pra ele vai ser até melhor. Aqui, amor. Aqui, amor. Aqui, mano, essa base é separada. Primeira base é separada. Primeira base é separada. Primeira base é separada. Primeira base é separada. Ah! 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 Você está livre. Volte para sua mater. Volte para sua vida. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lar do minotauro e das nossas famosas túnicas de minotauro. Túnicas! Túnicas de minotauro! Tamanho único! Não imagino como pode ter tamanho único. Meu nome é Arsenios. Se você quiser saber como derrotar o minotauro e assim ganhar fama por todo o mundo grego, então essa excursão é para você. Você sabe vender seu peixe, garoto. Vejamos o que vai me mostrar. Não tem medo que alguém roube as famosas túnicas de minotauro? Quem roubaria? São túnicas de minotauro. Como se vê pelas estátuas, o minotauro é um antigo tecido. Não, não, isso é bonito. E isso conclui nossa excursão do dia, senhoras e senhores. Não, 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 não. Não, 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 não. Vejam, é uma réplica exata do minotauro. Mas o tamanho real pode variar. Onde está o resto dele? Subindo da colina. Os trabalhadores perderam o controle quando o colocavam aqui. Matou dois deles. Tomaram um corte limpo dos chifres. Bom, não limpo. Parece que até estátuas do minotauro são letais. Ah, elas são as piores. Dizem que até o próprio Teseu foi morto por uma estátua. Já vi muitas histórias do minotauro. Nelas, Teseu geralmente parece mais heróico. Bom, a fama de Sparta não é pela qualidade da educação, né? Só falta você me dizer que a medusa é real. Vamos continuar a excursão. Ei, em Pethka o herói sempre tem razão. Por aqui. Cuidado! Aquela pedra na verdade destruiu o minotauro. Ele deve ter acabado de passar aqui. Eu só acredito que perdemos ele. Aqui está mais uma dica útil que você não teria de outra forma. O minotauro é o de que fez meu olhar. Será que é louco? Montei em mim de minotauro do milenco. Estou neste ramo há 27 anos. Cá entre nós, eu torço para o meu garoto. A serem os filhos. Guerreiros de todo o Egeu, venha até Pethka para enfrentar o poderoso minotauro. Querendo para si o prêmio máximo da cabeça dele. Até hoje, bom, ele matou todos eles. Mas beber o elixir de casco de minotauro fresquinho vai, sem dúvida, dar o uau que você precisa para triunfar. Deixa eu adivinhar. Você tem um frasco à pronta entrega. É como meu pater sempre dizia, nunca saia de casa sem moer o casco de uma criatura mítica para levar. Nunca se sabe quando vai ser útil. Ele é cheio de casco de minotauro. Você fez uma boa compra, colega fiscalmente responsável. Agora venha. Há muito mais para se ver. Não digo que sou responsável por quebrar a estátua do minotauro. Mas também não digo que não sou responsável. E assim termina a nossa excursão. Isso foi a excursão? Eu não aprendi nada sobre o minotauro. Meus clientes sempre ficam satisfeitos. Você pode pagar para meus colegas na saída. Aproveite o restante da sua estrada em Péfca. Você não vai tirar uma dracma de mim. Não. Uma não. Eu vou tirar todas. Peguem ela. Não quebrem o ensinamento dela. Nós podemos vencer. Ela é praticamente fácil para vencer. Eu não esperava vencer tão fácil. Você está vendo sempre, mãe? Você está doido, cara? Olha que lazareto. Ah, muito bem, guerreira. Você passou no... Teste de sobrevivência contra capangas. Nem todos passam nele. Você ganhou mais 10% de desconto em túnicas de minotauro. Oh, quer saber? Você me deu uma grande excursão. Uma excursão sobre a amizade. E eu vou pagar por ela. Aqui uma bela taxa de dracmas pela sua excursão de amizade. Foi um prazer fazer negócios com você. Mais uma coisa. Estou procurando por um tal de Melite. Um homem influente e obcecado por máscaras. Nunca ouvi falar, mas tem um cara na cidade. Leandros. Ele conhece todos. Aposto que ele pode te ajudar. Leandros? Ele é inútil pra mim. Ei! Sim? Como é ser uma amizade? Podia ser pior. Discórdia? Como assim, Discórdia? Nossa, tem dois. Dois, dois. Eu já morri. É hora já. É hora já. Pergunta ele se tem o Instagram, eu tô bonitinho, Facebook. Eu também acho que não sabe quem tem que pagar a plataforma, hein? Esse vai ser bom de mexer dentro. Phobos, avante! Vamos! Nossa, eu ia comprar todos os cavalos via bosta, hein? Vamos! Vamos! Desce! Curtiu? Olha! O bicho é broto! Eu vou abrir pra cima! Eu vou abrir pra cima! Olha! É isso aí! Se você não importa o tipo de gordura, você pode comer com tudo por enquanto, e sem engordar. Tem que ir lá na fábrica comprar um litro, se for assim, é o jeito que você é mais barato. Se você for comprar, ali é mais barato, o de 17. Minotauro, conhece só o minotauro aí, nunca me falar não. Tem ele aí, ó. Nunca me viu? Mera. Nem nervoso. É, eu vou andar no computador. Quantas horas, amor? Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Ainda faltou trocar. Vou lá mexer. Ficar por aqui, eu volto.